Estou sozinho aqui Perdido na cidade Não sei aonde estou Carente desse amor Morrendo de saudade As luzes se apagam O sol já despertou Meu sono foi embora Pensa alguém que chora É bem assim que estou Você está em mim Te vejo em cada rosto O sol no meu olho A luz no meu peça Está me deixando louco Será que está pensando em mim Sentindo o que eu sinto Será que chora pra dormir Ouvindo o meu grito Será que está pensando em mim Sentindo o que eu sinto Será que chora pra dormir Ouvindo o meu grito De amor Você está em mim Te vejo em cada rosto No sol no meu Ouvindo o meu Ouvindo o meu grito Chora pra dormir Ouvindo o meu grito Será que está pensando em mim? Sentindo o que eu sinto Será que chora pra dormir? Ouvindo o meu grito De amor Ouvindo o meu grito De amor Ouvindo o meu grito De amor